Como um ser que adquire, progressivamente, um saber fazer, um saber social, um saber ser, um pouco à maneira do hábitos do Bourdieu, qualquer coisa que está incorporada e que não é uma coisa assim mentalista, não é a ideia de que, por exemplo, aquela ideia do arquiteto, o que é que o arquiteto moderno pensa? Primeiro vamos fazer o edifício na cabeça, depois do edifício estar na minha cabeça eu vou passar para o papel e depois do papel vamos passar para a realidade, não é? E, portanto, aqui intervém de diferentes etapas. Ora, este mentalismo, esta noção de que preside sempre qualquer coisa mental, de projeto, e que a própria natureza tem um projeto. Qual foi o projeto da natureza? O que é isso para o inventário? O ADN, obviamente. Portanto, ele diz que é preferível falar antes de uma biologia do desenvolvimento, em vez de uma biologia da evolução. E aqui ele diz-lhes também uma coisa interessante, que já o Darwin, isto tem tudo a ver com o neodarwinismo e crítico ao neodarwinismo, o Jean Darwin tem duas fases. Uma fase é a origem das espécies, o livro sem dúvida fundamental, mas na descendencia do homem o Darwin já entra em aspectos de evolução, de que ele não tinha falado, aliás, no livro anterior, e nesse segundo livro ele tem pontos em que pode ser considerado como, dando origem, porque se deixou influenciar muito pelo escândalo, tem pontos em que pode ser considerado como um dos, uma das raízes do pensamento racista. O que é que ele diz, o Ingolde, ele não considera os seres humanos, como eu disse há pouco, como seres humanos, mas, portanto, constituídos definitivamente e dotados de uma vez por todas de uma determinada ontologia, isto está a responder na hora escolar, mas como seres em de vir permanente. Estás aqui de uma maneira de ver, que é uma maneira de ver claramente influenciada pela fenomenologia, o Serre, Heidegger, sobretudo Heidegger, também Merleau-Ponti, e depois, evidentemente, vem tudo de desembocar o de lance, que é um autor bastante importante, que é um autor fundamental, e, como sabem, o Jean Platon é um livro da tecnologia, mas precisamos de um, quer dizer, eu não estou neste ambiente da tecnologia, não sei o que é que se discute, mas, na verdade, é um livro que era importante discutir. Há um processo ininterrupto, para Ingolde, de criação mútua. Estamos sempre a construir-nos, e sempre a contribuir para construir os outros seres, da mesma maneira que estes o fazem com a nós. Há uma interação constante. Assim, a vida segue, e agora há aqui um tema típico de Ingolde, nos últimos anos, principalmente, já publicou dois livros sobre isso, segue linhas, encaminha-se desta ou daquela maneira. Há uma trena. E este tema das linhas, de que a vida segue linhas, não segue projetos, de que a vida não é uma network, como nos querem impingir estes informáticos, estes empreendedoristas, esta gente toda parqueada, mas sim uma meshwork, qualquer coisa em que estamos profundamente imutidos na realidade. Essa é que é a vida humana. Não há uma vida de seres, de agentes inteligentes, como se fossem robôs. A materialização do ser humano. Uma trena não há uma série de pontos interconectados, mas uma série de linhas que se estimulam umas nas outras, de forma como que nós. Trata-se de estudar o emaralhamento, esse meshwork, muito das existências, mostrando que a proposição do mundo é um processo contínuo, em desenvolvimento perpétuo. Porque se tudo estivesse intimamente conectado, interconectado como numa rede, como numa cultura, aqui está contra a fixação das culturas, se tudo estivesse intimamente conectado como numa cultura, então não haveria lugar para a história, não haveria lugar para o movimento, não haveria lugar para os interstícios onde a liberdade se pode ainda gerar. Isto é, não haveria lugar para as conexões que ainda estão livres, para os caminhos que estão ainda inexplorados. E o trabalho de um antropólogo, segundo o Ingo, é seguir esses caminhos ainda inexplorados. É basear-se na experiência de outras populações, de outras pessoas, de outras comunidades, para se inspirar para a possibilidade de abertura de caminhos ainda não explorados. Isto é uma linguagem que cai mal, ou cai como uma linguagem de um indivíduo que se percebe a linguagem de um indivíduo que foi para a abertura. Quer dizer, a linguagem de um empreendedor e de um indivíduo que foi para a abertura. Depois há aqui uma visão do Ingo que me parece que ele critica um pouco a filosofia, preciso dizer que o Ingo é um filósofo, não é entender e não adianta as muitas pessoas. Há talvez uma visão um pouco reducionista da filosofia, quando ele diz que a filosofia que, digamos de algum modo, trabalha por introspecção, filósofo por oposição ao antropólogo, onde o antropólogo trabalha com as pessoas, com a dignidade, com o mundo que está à nossa volta, e do qual nós fazemos parte intrínseca dentro desse tal contínuo jogo, dessa contínua interação permanente e fluxo, e que a filosofia tende a cristalizar as coisas em conceitos e tende, portanto, precisamente para o fechamento em sistemas. Mas, também se vê que não é tudo assim, e o próprio Ingo desmente isso baseando-se, citando o Deleuze, citando o Marroponti, citando todos esses autores que eu já referi, e penso que eles sabem mesmo criar uma filosofia própria. Aliás, uma antropologia também completamente própria, porque nunca ninguém tinha pensado nisto, não é? Quer dizer, de articular numa mesma concepção teórica, por exemplo, a questão de fazer um cesto, não é? De weaving, a vida, é fazer cestos. To weave, de ser, não é? De ser. Weaving e brodar, por aí fora, não é? Quer dizer, esses atos de articular as coisas em termos de linhas que se entrelaçam umas nas outras. E quando saímos daqui e vamos para casa, também vamos a seguir uma linha, e eu estou também a tentar seguir linhas e a seguir a cara das pessoas com o meu olhar, a ver se estão a gostar ou não estão, isso tem que pular ou não tem. Quer dizer, tudo são linhas, não é? E um determinado de linhas. É nessa concepção que o Ingold diz. E diz outra coisa que vai com toda a escolar, é que quando a pessoa vai à procura de culturas, a cultura designa não uma resposta, mas uma questão, levanta uma questão. E a questão é o seguinte. Porquê que as pessoas fazem coisas de maneiras diferentes? Interlocação característica da antropologia, não é? Não podemos dizer que as diferenças culturais se devem a algo a que chamamos cultura. Só dependem de ficarem presos num círculo sem fim. Se eu digo que as pessoas fazem coisas diferentes porque pertencem a culturas diferentes, quer dizer, eu olho ali numa circularidade e não saio nunca do conceito de cultura. Isto não explica nada. Portanto, é a armadilha da circularidade em que a cultura só pode ser definida pelas suas diferenças. E ele critica o Descolar no sentido que o Descolar, quando cria aquelas quatro ontologias, ele está, no fundo, a colocar-se como numa posição de Deus ou numa posição fora do mundo. O Descolar responde a isso que não, que está a ver as ontologias como uma ontologia naturalista ou a partir de um ponto de vista cientista europeu, obviamente. Mas não deixa, num certo sentido, cair num relativismo que o Tim Ingle chama pós-nodrame, que é uma coisa feia de chamar uma pessoa hoje em dia. Pós-nodrame significa que o indivíduo relativista vale tudo, não é? Não há um rigor, não há propriamente uma orientação. E isso é uma coisa em que o Ingle é bastante cotilante nestas críticas que faz. O meio ambiente, para o Ingle, não tem nada a ver com o meio ambiente do Descolar. Porque o meio ambiente do Descolar não é apenas, evidentemente, a cultura. É o conjunto, como já vimos, de teias de relações que se estabelecem entre humanos e não humanos. Entre a realidade humana e a realidade ambiental. Não é? Não é? No seu conjunto. Do que o próprio humano pertence, evidentemente. Mas, de qualquer maneira, há uma tentativa sempre no Descolar de dizer que existem dispositivos de estabilização. Não é? Ele até me dá um nome que lhe chama integradores. Dispositivos integradores. Dispositivos que tendem, a partir de um certo número de gerações, que as pessoas funcionem de uma maneira relativamente parecida. E, portanto, que se transmita sob uma forma igual a si mesmo. Ora, isso não interessa absolutamente nada ao Ingle. Para o Ingle de cada pessoa é uma pessoa diferente. Aprende de uma maneira diferente. Quando vamos ao pormenor da pessoa, quando nós tendemos a ir ao pormenor da pessoa, ao pormenor de cada ser, inclusive ao pormenor de cada organismo, nós vemos que ele funciona de uma maneira particular. Nenhum ser replica exatamente o outro. Nenhuma pessoa replica a outra. E são, para ele, desinteressantes e até sem sentido a noção, por exemplo, de instituição. Porque nós normalmente usamos, nós dizemos que entre o mundo da cultura, o mundo da natureza, existem instituições, quer dizer, estais dispositivos de fixação, a que nós nos podemos agarrar para, de algum modo, organizar a vida na sociedade. Da escolar, interessa-se por estruturas institucionais, diz Ingle. Como é que nascem as compatibilidades e incompatibilidades que podem garantê-las, etc. Mas o que é realmente uma instituição, pergunta Ingle. Algo de indefinido. Trata-se de uma forma de organização que se administra a si própria e que aparece no recurso de um processo de desenvolvimento que existe antes dela e que continuará depois dela. Mas o que interessa não é colocar a frente dos dois, pretendendo que as estruturas existem antes dos processos que permitiram o seu aparecimento. Esta circularidade é de novo um perigo. Quer para a biologia, quer para a antropologia. E que Ingle pretende sofrer. Por exemplo, uma das coisas que aparece quando existe uma instituição, onde aparece quando existem comportamentos normatizados, ou normatibilizados, é a ideia de comportamentos desviados. Do desvio. Muitos colegas nossos dedicam-se principalmente ao estudo desses comportamentos. Criminalidade, droga, etc. Ora, efetivamente, a questão de desvio, para o Ingle, ele é muito radical disso, é como a questão da raça. A maior parte dos antropólogos não aceita integrar essas ideias na linguagem conceptual e analítica da antropologia. No entanto, há nas sociedades muita discriminação racial e muita gente que o considera desviante do comportamento de outras pessoas. É aqui que Ingle é, de facto, um pouco subversivo. Vamos dizer bastante subversivo. Em vez de pressupor que existe algo que se possa chamar de desvio, deveríamos tentar compreender porque é que as pessoas persistem em falar numa coisa que ele diz radicalmente que não existe esse desvio. Portanto, ele acusa, digamos assim, Descolar de pluralista ontológico. E, para ele, Descolar é uma espécie de deocantiano. Mas há muito boa gente que o é, aliás, não seremos todos, obviamente. A partir de Kant, a filosofia mudou. Kant é o iniciador da filosofia moderna, depois de Descartes. Kant, Descartes, é ele. Mas, a verdade é que, ao considerar que existe uma espécie de filosofia moderna, de postura em que há uma ontologia que condiciona e que explica e que permite informar as atitudes das pessoas de um determinado conjunto, de certo modo, estamos a dotar uma ideia transcendental. Transcendental no sentido kantiano. Ou seja, algum a priori que faz com que as pessoas funcionem, pensem e atuem de uma maneira parecida, de uma maneira sob determinadas condicionantes ou condições a priori do conhecimento e da ação. E ele diz que encontramos este problema em todos os relativismos. Quer dizer, é sempre uma perspectiva que procura pôr-se de um ponto de vista anterior a qualquer condicionalismo. De certo modo, o Kant ainda diz Deus. Kant ainda recolhe a esse fenómeno, ou esse fenómeno final, que era Deus. Há pessoas que interpretam isso. Quer dizer, filosoficamente, Deus está me guardando o tempo. E, portanto, a questão não é hoje em dia, não sei para alguns teólogos, um conceito operativo em filosofia. Não vamos agora chamar a atenção para isso como uma forma de resolver os problemas da filosofia. E, portanto, a verdade é que qual é o problema todo? E, como sabem, Kant considera que existem um certo número de condições a priori que condicionam o pensamento humano. E distingue o fenómeno, que é aquilo a que nós temos acesso. Nós vemos um mundo de fenómenos, incluindo a própria ciência, não é mais exata que haja, matemática, etc. Nós acedemos ao mundo dos fenómenos, não acedemos ao mundo nominal, que é um mundo que reporta para qualquer coisa de impossível de conhecer. Ora, por definição, não é? Ora, a reviravolta que lhe dá Hegel, que é muito diferente da cada provínio dos manuais, que é uma parte das pessoas da Hegel, pelo menos a acreditar naquilo que muitos autores ultimamente têm que desenvolver, a reviravolta que lhe dá Hegel é uma reviravolta dialética, que nos apontaria aqui para outro autor, que é a Slavoja José, que é um autor que eu acho muito interessante, filosoficamente, mas que não tenho tempo de abordar aqui. Portanto, para Hegel, a ciência moderna, europeia, ocidental, depois globalizada, de facto assenta num paradoxo. E esse paradoxo é de que ela é necessária de sempre, de uma vista, de uma determinada perspectiva. Ou seja, implica, ao mesmo tempo, distanciação do sujeito, como se fosse quase um Deus, não é? Quando a gente objetiva qualquer coisa, quando a gente distingue o objeto de nós, sujeitos, quando a gente tratamos de um problema qualquer em ciência, nós estamos a objetivá-lo, estamos a transformar alguma coisa exterior a nós, como se isso fosse totalmente possível. Nunca é totalmente possível, nunca há observação pura, não é? Sem história, sem enredo, sem interioridade e posterioridade, isso não existe. Há sempre um observador implicado, e isso a própria física quântica, desde Hegel e Hegel e outros, não é? Explicita perfeitamente. Portanto, nós interferimos naquilo que observamos. Somos observamos. A realidade é incompleta e nós incompletos somos. Mas nós não nos sentimos criticando, não é? De Deus nos via resolver o problema por cima, não é? Um paizinho que depois vem dizer, não, na realidade sou eu. Portanto, esteja muito bem com eles, vocês falem lá a interesse com a ciência. Não é isso. É que é realmente mesmo viver muito bom por tudo. E isso é que é talvez a grande, como é que eu ia dizer, o herói moderno, ou o herói contemporâneo. A pessoa que vive sem nenhuma certeza. E, portanto, este paradoxo que é constitutivo da ciência, e que nós não temos que abandonar a ciência por causa da erro, que é da distanciação e, ao mesmo tempo, implicação do cientista em relação ao seu objeto. Quer dizer, Ingo diz, eu não quero colocar-me fora do domínio científico. Aliás, como deve-se falar também. Eu quero estar dentro do domínio científico. Mas quero articulá-lo com aquilo que são os princípios, por exemplo, da arte. Quero articulá-lo com uma disciplina dedicada à antropologia, com uma disciplina dedicada à compriação das condições da vida humana no mundo e das suas potencialidades de uma maneira imaginativa. Ele odeia a palavra inovação. E eu fico muito contento porque eu também odeio. Já não posso falar de inovação. Não posso. Quer dizer, a coisa que está me saca-nos todos os dias. Ele diz que o que é importante é imaginação. Nós trabalhamos através da imaginação. E, portanto, a importância também de outra coisa que é a diversidade. Sim, senhor. As culturas são diversas. A antropologia estuda a diversidade do humano. Mas a diversidade só tem interesse quando é uma espécie de diferença entre outras. E aqui ele é extremamente deusiano. Porque, como sabem, o modelo de Lasse tem aqui a eleição do livro, bem? A diferença é a repetição. O modelo mostra bem quanto a diferença é a própria origem da mudança. Ou seja, desculpem, a repetição é a própria origem da mudança. É repetido, é preciso repetir para chegar ao novo, ao diferente. Portanto, há a diferença. A diferença é produtora de diversidade e não ao contrário. Portanto, para Ingold, a significação não é uma essência. Não existe no interior de uma ontologia. Não é explicável por um conjunto de princípios estruturais. A significação é uma questão de posição. De posição num fluxo e num conjunto, numa rede. Uma teia que não é bem rede, como já disse há pouco. É mais uma teia de linhas onde o ser humano, ou qualquer outro ser, afinal de contas, se move. Uma das coisas que o Ingold diz, e eu vou terminar, porque já estou a cansar. São muitos assuntos. São autores extremamente importantes e ricos, não é? Um dos exemplos que ele dá maravilhoso é de um artista britânico, que, creio que britânico, ou alemão, já não sei a única citação exata, que decidiu fazer a seguinte experiência. Comprou um terreno em Berlim e alcatou-o completamente. Não é? Fez aquilo que nós fazemos ao mundo, não é? Porque a nossa epistemologia está toda ela baseada numa espécie de asfaltamento da realidade. Nós consideramos que os seres humanos estão todos em cima de um plano. Não é? E depois dentro desse plano nas diferenças. Então o antropólogo não iria mais do que fazer um estudo dessas diferenças espalhadas com um plano. Com um plano, digamos assim, sólido. Não há sólido. Não há infraestrutura. Há vários conceitos de infraestrutura de superfície também. Esse antropólogo ou esse artista. Desculpem. Esse artista inspirou-se muito nos artistas e os artistas contemporâneos são muito interessantes porque se aproximam e muitas vezes antecipam as próprias conceitos de infraestrutura. Foi plantar nesse terreno, antes de colocar o asfalto, uns sementes ou não sei como é que isso funciona. de cogumelos. E, curiosamente, com o templo, o sol foi abrindo fissuras, o alcatrão foi-se pouco a pouco rompendo e, pelo meio, começaram a aparecer imensas pintinhas brancas para desenvolver a sua forma de cogumelos. Quer dizer, por mais que a gente asfalte no mundo, realmente, a vida volta sempre a aparecer. Irrencível. Está aqui isto, não é? É um artista alemão. Klaus Werner. Comprou um terreno em Berlim, mandou cobre-o com uma camada espessa de asfalto. Aliás, era o contrário. Primeiro pôs o asfalto e depois espalhou sobre ele esporos de cogumelos. Passado um tempo, o asfalto começou a abrir fissuras e cogumelos brancos a desenvolveram-se por todo lado. O artista recolheu-os e cozinhou-os. Conclui-se que não há asfalto de poder, isto são palavras línguas, não há asfalto de poder que consiga achatar o mundo debaixo de uma placadura, assim enriquecendo as desigualdades dos pequenos seres e resistindo para sempre às forças livres da vida. Em função desta espécie da antropologia da vida viva que Ingalls fala, não deixa de ser fascinante, não é? mas reticências para outras promessas. Obrigado pela tua certeza. Muito obrigado, Doutora Jorge. abrimos agora um tempo para perguntas se tiver a generosidade e a paciência desouvir-me-las responder não, isso não o fizesse, não é? quem quer iniciar Cristiana Bartos, por favor nossa colega Vitor, obrigada por este bom oásis no momento em que lá fora só se fala de inovação e contagens, métricas e outras coisas na verdade portanto, foi um momento muito feliz porque eu não estou a ver a resposta que eu estou a ver é uma declaração eu acho que foi em 26 deste concurso o livro, os heróis em que trouxeste um íngulo para a mesa eu? sim eu era dos alunos do Dr. Silvio já, pelo menos tempo eu tive bastante vídeos e depois não é muito tempo a voltar a ouvir portanto, eu sou disto muito desse desejo que trouxeste de Londres e que partilhaste com o que querem não me enterram os colegas mas eu gostei bastante esse curso para fazer um lado uma revelação agora, a pergunta é agora que estou a falar do ponto de vista de ser de conceitos editoriais revistas, etc. chega muita coisa e agora há um uma espécie de religião de perspectivismo misturado com a dor e vejo de casta, etc. tu passaste muito bem sem eu queria te perguntar que coisas é que fazes para abordar tão complexamente o livro que eu queria falar e estas sombras à volta que estão mais são palpestadas agora da literatura para a nossa que são o Latour e o Lathour o quem? o Lathour e o Lathour e o? Eduardo Lathour e o Lathour ah, o Lathour e o Lathour eu não sou muito competente para falar destes autores com aquela propriedade que gostaria não quer dizer com isso que não tenha lido o como ainda não formos modernos não já nem aqui modernos o Lathour e até uma coisa sobre a depurgia da natureza que ele tem e quanto ao Viveiros de Castro tenho de facto lá um livro dele já li bocados dele sei que ele é muito amigo do Descolá que o Descolá o cita muito e o considera muito sei que é o mais importante Antupol talvez o mais importante sei que posso afirmar isto brasileiro que é uma pessoa interessante que é traduzida e que é que tem uma visibilidade internacional e que está interessado em explicitar creio eu aí com parecências ou semelhanças mas não conheço muito bem com o Descolá com parecências e semelhanças com o Descolá está interessado também nas ontologias amazónicas não é? em desenvolver isso mas eu não o estudei suficientemente para poder falar dele com com alguma pertinência não é? agora que eu tenho lá na minha biblioteca para ler isso tenho porque Eduardo Ves de Castro aliás eu até postei uma intervenção dele no Facebook quando organizo estas coisas quando me convido para fazer qualquer coisa deste tipo crio um evento no Facebook e depois esse evento serve-me como arquivo se põe-me na minha moral aquilo vai deslizando de tal maneira para um raio onde se escapa que a gente nunca mais encontra as coisas anteriores e tenho lá de facto uma série de coisas para ler e para ouvir com calma inclusamente o próprio Inglaterra e o da Scolar não é? Agora o Latour o Latour parece agora também já estar a ser muito utilizado em arqueologia com uma série de autores que vão na linha de uma arqueologia simétrica como também o Latour desenvolve uma arqueologia simétrica quer dizer nós não vivemos num mundo inerte os objetos têm à nossa volta uma importância quase como se fossem sujeitos ao verbo a isto não é? pelo menos parte da ideia dele e essa ideia não sei até que ponto é que não é ela própria uma ideia um pouco conservadora quer dizer estou um pouco desconfiado do Latour mas não tenho capacidade para consubstanciar a minha desconfiança não é? dá-me a sensação o Gaudi o objeto o objeto Oriented Ontology que é uma das coisas que vem até a um artigo na Wikipedia sobre isso tenho tentado informar e de uma maneira geral porque há alguns arquíófios que estão a entrar nisso também agora o Ian Hodder por exemplo e outros autores estou a tentar entrar nisso meu colega e amigo Juliano Thomas de Manchester veio cá fazer uma conferência ao Porto no início de 2015 também veio um pouco com isso embora creio que se distanciasse um bocadinho mas também não tinha outra alternativa eu penso que o problema desses autores é que eles digamos não é do Viveiros de Castro sobre esse tenho que reservar a minha opinião para o estudar como deve ser a gente tem que ter respeito pelas pessoas e pelos autores e não posso dizer aqui uma dúvida de coisas ou colher mas o ator no que eu vi não sei até que ponto é que ele é realmente que está no caminho certo agora o que é que é no caminho certo no meu caso no meu caso penso que há um pensamento fundamental que recuperar que é o pensamento dialético mas isso daria para uma longa excursão agora aqui não dá para explicitar bem essa linha por isso não posso dizer muito mais coisas para ser de facto honesto não posso dizer muito mais coisas o Viveiros de Castro sei que colabora em vários livros inclusive um que o Ingold que o Descolar publicou e que me interessava muito reler sobre a imagem porque em 2010 2011 foi feito num museu do que é Brali onde trabalha a mulher do Descolar é efetiva no CRS e é também lá coordenadora dos programas foi feita uma exposição sobre as imagens e o coordenador dessa exposição foi o Descolar e uma das pessoas que colabora sobre a imagem ameríndiana é o Viveiros de Castro o Viveiros de Castro já tinha um trabalho muito interessante sim que eu excelia em termos num outro livro que foi uma outra exposição que houve uns anos antes sobre o corpo que é-se que encorre creio que se chamava assim o que é que é um corpo em que há um trabalho fantástico sobre a concepção de corpo na civilização nossa ocidental e há depois o Viveiros de Castro que fala sobre o corpo ameríde ou sobre a concepção de corpo que tem os habitantes da Amazônia mas eu não conheço recentemente a obra de Castro tem alguma coisa de jeito lamento mas tenho que estudar eu acho que é muito importante a gente ter também a coragem de dizer que não sei verdadeiramente não sei há imensos autos que tenho na prateleira para ver se tenho tempo ainda antes de morrer posso colocar uma pergunta não quero usurpar nenhuma o Vítor Oliveira Jorge teve um papel destacado na altura da polémica e dos projetos à volta de Foscoa e Foscoa renovou de uma maneira muito profunda as nossas concepções sobre património a responsabilidade pública e social e científica à volta de ele por outro lado Foscoa coloca também uma questão muito curiosa é esta ligação interdisciplinar entre arqueólogos e antropólogos é que há pouco citou o Deleuze e a noção de diferença e de diferença nós estamos aqui num processo de longuíssima diferença que exclui completamente e totalmente processos de intercomunicação em observação epográfica e um trabalho de campo o que é que foi a sua experiência enquanto antropólogo no momento em que era arqueólogo improvisado em Foscoa de que maneira Foscoa nos fala hoje qual a importância a que a humanidade se reporta aqui qual é o fio de ar que provavelmente está preciosamente ali e que esteve em risco de ser selado como neste momento vários vários sítios arqueológicos e grutas estão neste momento selados por razões até de segurança dos justígios eu gostava de ver agora que ouvimos um antropólogo a falar da antropologia eu gostava de ouvir o arqueólogo a falar da humanidade ali é mais fácil a diferença é a do Derrida outro autor que também fala muito do animal tem todo um seminário sobre isso é uma coisa que também me interessa explorar mas a questão de Foscoa que foi uma sensação estranha porque ainda naquele jovem de estiróis outro dia a senhora que se doutorou não sei se está aqui presente ela disse que ela não essa senhora disse-me uma coisa engraçada é que no júri estava simultaneamente um conjunto de pessoas a analisá-la e um dos objetos de análise eu olhei o objeto de análise deve ser eu quer dizer como um dos intervenientes nesse processo porque é que nós tomámos uma posição tão digamos tão radical isto é que não podíamos dar a nenhuma admitir uma coisa daquelas é porque de facto é um caso único no mundo simplesmente existirem tantas gravuras ao ar livre coisa que era completamente desconhecida em 1981 havia uma pessoa que estava a dar uma aula na Universidade do Porto na Faculdade de Letras de Sobre Ar para História que mostrou um cavalo de Lascaux num slide os slides são profundamente horríveis no que diz respeitar de Paleolítica porque eu tive a sorte de entrar na luta de Lascaux de Lascaux da Autêntica hoje em dia já ninguém pode entrar parece que mesmo na cópia há um problema com isso porque também começaram a surgir já uns fundos ou não sei o que na própria cópia tem que ser o que o que está mas a impressão que se tem é daquelas impressões hoje em dia está muito na moda uma pessoa impressionar os outros dizendo que é uma coisa absolutamente única que tem em química mas a verdade é daquelas coisas quer dizer como ir à outra face da boa tinha impressão quer dizer é qualquer coisa de único e só lá se pode estar a 20 minutos o que é isto Lascaux porque é indescritível é indescritível como é que vou dizer nós entramos na luta de Lascaux e nós vemos uma série de animais uma correria louca de animais todos os tamanhos e de várias espécies nomeadamente bois ou ovídeos a caminharem a correrem para nós e vemos-nos em perspectiva correta e quando nos aproximamos deles e os vemos de frente vemos-nos que estão completamente destrucidos quer dizer o pintor daquela época do Paleolítico Superior conseguiu pintar animais alguns deles em tamanho natural aproveitando inclusamente as próprias rugosidades e irregularidades da rocha para nos dar a impressão de vida e de que aqueles animais corriam para nós quando teve que os fazer de uma forma completamente formada em Altamira quando nós pensamos que na altura em que a gruta pintar o famoso teto dos visões de Altamira que é considerada chamada há muitos anos para cá desde o Brelo aquela capela de Sistina do Quaternário a capela de Sistina do Paleolítico que os artistas para assim dizer os autores pintaram aquilo não havia a percepção de arco é absurdo falar de uma arte pré-histórica em si desde logo pintaram aquilo estavam a um metro do teto quer dizer os sedimentos não estava escavada como hoje os sedimentos eles pintaram deitados de cabeça para cima e estavam mais ou menos a um metro da superfície a pintar e hoje nós vemos aquilo de uma maneira esplendorosa quer dizer é uma coisa incrível é de fato um mistério uma noite o António Martino Batista uma das pessoas essa pessoa que tem escavado mais sistematicamente as gravuras do Pou que é o diretor neste momento que é do museu da parte da polícia do museu de Santa Zequiel mas da parte parece que sim o António Martino Batista levou-nos um grupo que estávamos lá a trabalhar perto levou-nos a ver uma rocha que eles estavam a estudar uma rocha bastante grande talvez do tamanho de talvez metade desta parede aí e a rocha toda ela devido a antigas transgressões do rio estava toda ela encretada ou de algum modo o rio tinha criado a água tinha criado com cavidades pequenas molduras por assim dizer deste tamanho aproximado e em cada uma delas havia um sinal ou um signo ou um animal gravado e quer dizer com aquela luz aquela escuridão em que alguns nós até houve uma pessoa quase teve para cair ao rio porque víamos mal íamos com os telemóveis só à frente é que havia um tipo como a luz mas era o António só que era muita gente que juntou-se demasiada gente ali para vir aqui lá à noite quer dizer a experiência é uma experiência de facto um bocado estranha e única quer dizer nós não podíamos de maneira nenhuma tirar os animais dali tirar as gajaduras dali cortá-las meter-las no museu porque isso era a mesma coisa que podíamos fazer aos arborígios australianos quando lhes destruímos os ciclos estotémicos quer dizer aquilo faz parte da paisagem o som da água em toda a arte paleolítica está o som da água por exemplo todas as grutas paleolíticas ou é a correr de um rio ou é o cair de gotas sempre sempre a água está presente e o Julenco tinha descoberto isto que era uma ideia muito boa para fazer um pequeno artigo e não sei o que e o Paul Vano um colega e amigo também se envolvendo nas questões do Paul disse assim o Paul Vano e o Paul Vano é três de pratos sobre isso e o Mano disse e tal portanto quer dizer o meu partizense que a gente joga que tem já muitos outros tiram e de facto muitas dessas grutas estão ligadas à questão da água no caso do Paul por exemplo há figuras viradas para a corrente do rio e há outras figuras viradas contra a corrente do rio há rochas que podiam ter gravuras não têm gravuras nenhumas há outras que têm uma sobreposição fabulosa de gravuras que se se sobrepõem mas não se sobrepõem de uma maneira que parece casual ou para destruir a gravura anterior não há qualquer coisa de intencional começou a ser uma espécie de desonas de carga simbólica excessiva ali mas toda a paisagem é significante é os sons é os ruídos é a luz por exemplo eu tive a sorte de participar em 96 num filme chamado Le Romain de L'Ome da qual saiu até um livro que o indivíduo que fez o filme que são vários episódios depois mandou-me dois vídeos na altura na VHS com os episódios onde eu entrava em que eu falava lá do Coa também e outras coisas e tal e era gravado no sul de França na zona mesmo das grutas paleolíticas e a gruta perto da qual nós estávamos nós fomos uma vez vê-la com um pintor pintor esse que tinha a promissão de figurar num filme a pintar coisas de improviso enquanto nós falávamos e éramos entrevistados os vários autores que o cineasta convidou e curiosamente íamos com o hospital uma grande necessidade de estética íamos com uma rapariga que conhecia bem a gruta e que ia com Petromax e íamos mais duas ou três pessoas e não era uma gruta particularmente cheia de vervuras ou de qualquer outra coisa de estudiarem mas havia uma obra que era fantástica que era precisamente entre o corredor principal ou de primeira sala dentro do corredor principal do corredor secundário havia como que uma dobra de rocha uma parede que dividia e que vista de frente umas pessoas esquisitas porque havia ali qualquer coisa aliás nos disseram aqui uma coisa interessante vocês vão ver e era um cavalo todo tusco a cara de um cavalo a cabeça de um cavalo todo tusco que se via de frente quando nós fomos caminhando com o Petromax o Petromax foi animando a figura do cavalo até o cavalo aparecer em todo o seu esplendor nesse caso de frente era o efeito oposto onde lascou aparecer de frente magnífico com até pelinhos aqui nas orelhas ou na carina que estavam ali gravados coisa fantástica ou só fica louco e pensamos o que é isto? o que é que está aqui? quer dizer agora podemos dissertar sobre isto horas e fim das quer dizer não chegamos a conclusão alguma mas precisamente o interesse de arte paleolítica eu não diria que é mantermos nesta suspensão mas também acho que digamos o conhecimento é feito desta suspensão quer dizer não temos resposta para tudo ao contrário do conhecimento agora que é a gente vê os miúdos os adolescentes a gente vai ver os manuais sei lá os manuais o que é que é para ti não sei o que escolhe uma destas três opções é horrível quer dizer o ensino é das coisas piores pode haver para deformar desformar a cabeça das pessoas e uma das coisas interessantes é precisamente a suspensão do juízo quer dizer a gente não saber o que é que há de dizer daquilo mas que nos leva a uma constante porque reparem há coisas em fós-escola que são iguais a uma escola há coisas que distam de milhares de quilómetros de distância e que são feitas parecem pela mesma pessoa eu podia-vos fazer aqui um cabal mas agora não vou pôr nenhum esses exercícios à maneira madalenense à maneira de paleolítico superior não é? eu tenho uma forma concreta de fazer a cabeça e outra forma concreta de fazer o dorso e outra forma de fazer o ventre quer dizer isto repete-se rigorosamente parece feito pela mesma pessoa não sei há um pouco como as teorias de astronomia mas isso é que é muito certo para a história é que a pré-história não tem soluções fáceis não é? é uma coisa mesmo complexa neste sentido de que foge à nossa frente como uma miragem é cada vez que a gente tenta encerrá-la eu penso que o António o Pablo Rã que aliás é citado o Descolar porque quando o Descolar entrou na antropologia na etnologia ele que vinha na filosofia ele entrou numa linha que era coordenada pelo Jorge Balambi e que era toda e muito bem marxista ou a polinésia marxista e que tentou adaptar na linha do Engels não é? o Marx às sociedades pré-capitalistas portanto tentou fazer ali um trabalho importante estudou aquela coisa dos grandes homens da Polinésia e portanto é um autor interessante por isso sobre as questões entre o ideal e o real que tem toda uma materialização ao lado dessa escola porque a etnologia também se implementou muito tardiamente e muito mal com a etnologia em França como a gente sabe com a própria etnologia e com a história havia uma outra escola que era a escola do Rouen-Gourain com a qual eu pude com a qual não com a qual eu pude contactar porque em 72 fui a Paris com um grupo que organizei aqui em Lisboa e fomos recebidos pelo Rouen-Gourain uma maneira até mais curiosa porque era um senhor que estava lá sentado num corredor do Oeste de França num banco numa cadeira e estava à nossa espera só que nós não sabíamos que era o Rouen-Gourain porque eu parecia ser um empregado e quando nós perguntarmos ele disse que era o Rouen-Gourain mas ficámos completamente atónitos porque ele de facto vestia-se de uma maneira totalmente antiformal não é? era fantástico e depois a seguir o que ele nos disse foi absolutamente apaixonante aquela entrevista para nós os meus amigos que eram mais novos que eu e que sobretudo eram mais tímidos não diziam nada eu é que fazia de entrevistador e depois quando vinhamos cá para fora eram noites inteiras a discutir por aqueles ruas de Paris não me largavam é pá tu devias ter dito isto mas digam-vos vocês da próxima vez portanto quer dizer nós fomos lhe pôr o problema na altura não havia fosco nem sequer havia mas outro foi o primeiro cavalo que apareceu em 81 tal coisa que eu lhe disse que eu também queria contar há bocado mas havia o Valutejo já na altura também outro problema bastante grande não é? porque era de arte mais chamada arte grafismos em quantidade enorme calculava-se um escoito mil gravuras por mais ou menos em painéis extremamente enigmáticos à base do círculo e das linhas uma coisa muito estranha que foram descoletos para aquele grupo a que eu pertencia portanto Foscoa era e é o nosso mais importante testemunho existente em território português da história da humanidade de longe não tem paralelo com absolutamente mais nada sou radical há coisa que a gente tem que ser radical até que faz um efeito estético engraçado quer dizer não é possível comparar com absolutamente mais nada porque é o único país no mundo é a única zona do mundo onde existe um conjunto de gravuras únicas formando contexto com a paisagem interligadas reparem que há pedaços de animais há animais que estão gravados só pela parte traseira como aliás nas lutas em toda a arte poliolítica quer dizer a imagem de cavalo estava dada através de uma por assim dizer de uma metonímia não é? de uma fração de cavalo que representava qualquer coisa ou nós temos uma brecha na rocha e está uma cabeça de cavalo a sair dessa ranhura quer dizer tudo aquilo está cheio está impregnado de qualquer coisa que tem a ver com toda a voluntria da paisagem com a debaixo d'água e infelizmente agora debaixo de uma camada espessa de de limo que se depositou no fundo e que é um cimento autêntico e que não se pode nunca mais ver estão auroques alinhamentos de auroques junto à foz do COA que nunca mais se vão ver porque é impossível partia as enxadas quando a EDP o António Bertil conseguiu convencer no início do processo a EDP a esvaziar aquilo com umas bombas que estão claríssimas estar a tirar aquela água toda para se ver aqueles conjuntos parte daquilo já estava debaixo daquele limo duríssimo que até as enxadas partia portanto não havia possibilidade aquilo é um cimento autêntico portanto se aquilo tivesse sido feita na rocha aquilo ficava debaixo de cimento e mais o professor do Pinto Carvalho e muitas outras pessoas que eu contactei porque eu passava noites inteiras a tirar notas em blocos chegava a encher um bloco por noite portanto a falar com as pessoas que sabiam das coisas porque aí é que a pessoa é posta perante a sua ignorância é que para intervir politicamente e isso foi uma questão política para intervir politicamente era preciso uma pessoa munir-se uma grande quantidade de conhecimentos diversificados e não pode digamos assim dar um flanco porque se diz uma asneira qualquer pronto está nem um bolo ali portanto eu tive que falar com pessoas que sabiam de barragens eu tive que falar com pessoas que sabiam de energia elétrica eu tive que falar com pessoas que sabiam de reservas de água do problema dos transvases em Espanha de coisas políticas que estavam escondidas porque uma das coisas importantes e no outro dia estava num sítio lá em Louros na Academia dos Servais de Louros na Universidade de Sénior onde a minha região dá umas aulas eu também vou dar agora naturalmente à borne umas aulas lá sobre antropologia no início desde 2016 experimento até um bocado para ver quem é que aparece e tal eu gosto de falar com aquelas pessoas e estava a falar com um senhor que me dizia que o filho dele que trabalhava na Interpol e ele dizia oh pai não acredites nada no que ouves a televisão porque isso é tudo montado não acredites nada disso quer dizer nós de facto somos servidos todos os dias todas as noites todas as manhãs todas as horas somos servidos de uma comida completamente sorada quer dizer aquilo é parte é verdade como o outro dizia não é para que a mentira passe tem que haver uma parte de verdade mas quer dizer não há informação correta a maior parte das vezes já mesmo naqueles programas ditos sérios de BBC de algumas reportagens e tal aquilo é tudo provocar certos efeitos portanto quer dizer aquilo tudo se transforma numa marcadoria e realmente pronto a questão a dificuldade de fosco por exemplo o programa do António do Antim Batista ele diz eu encontro gravuras não digo todos os dias mas todas as semanas encontro novas gravuras isto não tem fim e nós precisamos ter aqui um staff enorme isto precisava aqui de um instituto enorme quer dizer é uma coisa fantástica nós estamos ali em Portugal no nosso território absolutamente fantástica não estou com isso a diminuir outras coisas não é? mas estou a dizer que do ponto de vista da defesa do nosso património aquilo é qualquer coisa único e que testemunha uma fase em que o ser humano era suficientemente complexo para deslocando-se certamente numa paisagem muito ampla ou num território muito amplo não é? marcar determinados pontos dessa paisagem de uma maneira que era contínua e ao mesmo tempo se processava ao longo de milhares e milhares de anos porque como é que as mesmas figuras os mesmos motivos os mesmos movídeos os mesmos aurogos os mesmos servídeos não é? cabras ou coisas assim tanto eram feitas há vinte e tal mil ou trinta e tal mil anos como eram feitas há quinze mil anos quer dizer a distância que há entre as primeiras gravuras e as últimas é muito maior da que existe não é? entre digamos o fim da pré-história e nós quer dizer é qualquer coisa de incrível portanto nós estamos ali perante de facto qualquer coisa que é extraordinária e que precisa de ser continuada a investigar eu penso que é assim nós temos que ter várias máquinas a funcionar uma das máquinas é a máquina das pessoas das formigas no patrimônio as pessoas têm que estar a conservar têm que estar a compor têm que estar a atacar a ilusão têm que estar a arquivar tem que haver uma máquina de formigas desse tipo eu não sou propriamente muito vocacionado para esse tipo de trabalho de inventaria já fiz já dei para esse território é importante arquivar por exemplo se não houvesse aquelas células fichas feitas por um indivíduo nos Estados Unidos em Chicago de que existe uma única copa em Paris não é? suponho que no não sei se é no CNRS se é na Escola de Estudos e Ciências Sociais existem aquelas não sei quantos área files de antropologia é que eles fazem em que estão ali registradas milhares e milhares e milhares de entrasmas que posso dar a expressão culturas que já desapareceram não é? se não fosse isso por exemplo o da escola não tinha podido fazer este trabalho portanto quer dizer não há dúvida que é necessário esse trabalho de formiga de inventário de classificação de organização de reprodução etc numa constante luta contra o tempo mas por outro lado a outro nível é muito importante haver pessoas que se confrontem com estes problemas a um nível digamos de teorização e nesse aspecto ninguém ainda conseguiu superar o Lagoa Bojã porque quando apareceu para a história da arte ocidental o Lagoa Bojã que era um estruturalista de facto deu-nos a ideia de que primeiro as imagens são escolhidas não reproduzem a fauna da época segundo essas imagens não estão ao calhar aparecem em sítios bem localizados das lutas não estão nas lutas que se conheciam aparecem associadas de maneira que é intencional os motivos estão localizados por vezes de maneira a marcar pontos de passagem ou etc etc quer dizer toda esta toda esta localização intencional dos motivos a seleção deles a maneira como muitas vezes não conta tanto a questão da dimensão mas conta estar lá uma espécie ou não estar tudo isso o Lagoa Bojã pode não ter razão ele mesmo admitiu para o fim podia não ter razão de dizer que havia um grupo de animais que era mais do lado masculino outro grupo de animais que era mais do lado feminino e depois os sírios quer dizer não se dava importância nenhuma aos sírios aquilo que é mais abundante na arte paleoglítica não são animais não é parte dos animais são sírios são signos são anotações que são extremamente esquemáticas e portanto não sei o que significam mas quer dizer este nosso desejo de encontrar o significado a razão última a explicação final etc parece ser no meu modo de ver atual que eu já tenho esta idade parece-me ser de facto uma coisa absurda nós queremos totalizar temos dificuldade a deixar em aberto o que não é o relativismo pós-moderno do vale tudo vem um diz uma teoria vem outro diz outra teoria vem outro diz outra teoria e todas falam igualmente não temos que testar e temos que saber qual é a mais plausível mas dentro dessa questão do plausível também temos que admitir um leque de plausibilidades e sobretudo a nossa enorme ignorância perante uma coisa que é de facto transcendente quer dizer que é extraordinária que nos causa como o universo nós não queremos certamente pensar ou querer num tempo da nossa vida explicitar os problemas todos do universo ou resolver todos os teoremas que ele é de parte que não conseguiu ainda que formulou e que não conseguiu ainda resolver quer dizer há todo um conjunto e é isso que também é importante quando eu dizia há bocado que é muito interessante uma pessoa ser agnóstico ou ateu ou se quiserem vão ter um Deus que resolva os problemas filosóficos e sentir-se nu perante a vida não é nu perante portanto sem nenhuma explicação de conjunto sem nenhum cleft vult não é sem nenhuma sem nenhuma explicação final para as coisas não é e perceber que a comparação humana é enorme por exemplo a questão estava aqui a olhar para o meu amigo José Gabriel Pereira Bastos a questão que nos introduziu o Freud e que eu tão mal conheço e tão grande sou e preciso de ler e que depois foi desenvolvida por tantos autores quer dizer a questão da complexidade da psique humana que é uma coisa quer dizer também é o atribismo quer dizer é a abissão o conhecimento contemporâneo colocou-nos perante o abissão ao contrário do que o conto pensava pouco a pouco as ciências desenvolvesseiam de tal maneira que absorverão a filosofia a filosofia acabou nós estamos na época da filosofia viva a filosofia quer dizer e viva também esta tensão constante entre a teoria e a prática e o empírico e o abstrato quer dizer é nessa tensão que temos que viver e que é extremamente interessante agora assumindo a nossa imensa ignorância quer dizer a questão da arte paleolítica é uma questão em aberto quase tudo aquilo que se diz a arte paleolítica a gente tem um bocadinho de conhecimento a gente fala olha isto são disparados mas quer dizer não podemos efetivamente amar em que a nossa visão ou a nossa intuição é melhor é de uma grande complexidade e é de uma grande dificuldade de explicação por ser tão 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 como é que eu dizer qualquer coisa que que pertence a outra humanidade e ao mesmo tempo revela uma complexidade que já é próxima de nós portanto há qualquer coisa ali que é é um pouco como toda a arqueologia não é? é um abismo não é? a arqueologia de certo modo é um abismo quer dizer nós nunca sabemos nada nós passamos a vida nós aquelos passamos a vida a contar histórias da carochina quer dizer nós não sabemos nada e depois baseámos na antropologia mas não é que antropologia que a gente se faz basear a antropologia não é o evolucionista é no homem de ser é numa associação que tem muita coisa interessante sem dúvida nenhuma que é um homem muito interessante porque particular a antropologia com a história e tudo isso é muito respeitável mas quer dizer nós fomos a classificar as sociedades de acordo com um evolucionismo completamente absurdo temos que ultrapassar essa tradição evolucionista mas como? Ultramismo eu uma vez perguntei a vários colegas mas eu sei não sei mas como é que vocês ensinam aos seus alunos ensina-lhes esses absurdos tem que lhes dizer qualquer coisa pagam-me para isso é absurdo quer dizer todo o evolucionismo bandos tribos fatos estáticos isto não é nada quer dizer isto é absurdo uma vez que perguntei a uma colega minha de antropologia mesmo antropologia falava a senhora que era a professora anunciada nova o nome inglês esquece-me também eu vi esse isso perguntei diga-me uma coisa os antropólogos usam eu acho que não devem usar mas deixo-me de cá confirmar usam a palavra tribo usam o conceito tribo não, não uso isso nunca não uso nunca a palavra tribo não uso nunca esse conceito tá, tá é um abismo isto não uso quer ir isso é uma coisa muito rápida em 1972 ou 1 em Nova York estive a fazer a licenciatura novamente entrando em antropologia e o Lémy Stroess foi convidado a dar uma palestra em Barnard College onde ele tinha ensinado sobre os índios do Brasil entre 46 7 ou 8 mais ou menos e no fim da no fim da da conferência levantou-se umas umas questões etc e o que tinha dirigido o convite foi o Robert Murphy e o Lémy Stroess respondeu a uma pergunta que alguém me colocou sobre os escritos dela serem muito kantianos muito kantianos e ele respondeu assim eu surpreendo-me muito que as pessoas me chamem kantianos porque quando leio Kant não percebo nada foi um delírio foi uma delícia o comentário o que quero colocar é encontra no da escola e no timengo um espírito crítico comum sim não serve ser kantianos mas sim quer dizer um espírito crítico sim quer dizer não digo que controla mas um espírito é muito sim tanto um como o outro são pessoas o desse colado diz logo desde o início que a sua origem a origem que ele pode encontrar mas essas coisas autobiográficas são sempre suspeitas melhoramente quando se vê do ponto de vista da psicanal quando fala de si mas de qualquer maneira ele diz que sempre achou estranho a realidade que o rodeava embora fosse um homem de uma família católica de Paris da média burguesia numa infância feliz perfeitamente correta não teve trauma nenhum não teve problema nenhum maior quer dizer uma infância feliz um pai maravilhoso um avô maravilhoso culto que lhe ensinou imensa coisa quer dizer mas sempre achou estranho no ambiente onde vivia e esta sensação de estranheza não é em inglês aquela palavra uncanny não é quer dizer essa sensação de estranheza que nos acompanha não é e leva a esse espírito crítico que é pôr tudo em causa quer dizer aquilo que nos aparece como tão comodo como tão corrente como tão normal como tão justo como tão certo que raio de coisa é esta não é a coisa das famílias não é essa própria coisa das famílias é um pouco estranho e portanto e portanto é esse sentimento de estranheza que eu tenho a impressão que ele tem o ego basta olhar para ele e da maneira como ele fala ele é uma pessoa totalmente ele é muito mais subversivo do que aquilo que tem a politesse inglesa de exprimir não é ele subverte mesmo subverte porque basicamente o que ele quer é destruir o sistema das ciências tal como ele está organizado destruindo mesmo por dentro e portanto muito mais revolucionário do que o Descola Descola é um senhor do colégio de França que diz uma série de coisas inclusive diz que o colégio de França está a encaminhar cada vez mais para a erudição versus a sabedoria quer dizer a verdadeira investigação portanto atreve-se a dizer isso quando é professor num sírio enrejado toda a gente gostaria de ser professor num colégio de França a chora quer dizer não só são extremamente bem pagos como são pessoas que têm um estatuto enorme são chamados para todas as coisas em vez de algumas agora o Engel é muito mais radical na crítica profunda que faz a organização dos saberes e mesmo diretamente às próprias incumbências burocráticas que estão de vez em quando a recair em cima dos professores cada vez mais portanto mas mesmo em termos teóricos não é penso eu que é uma pessoa que como é que eu posso dizer a questão eu penso que canto inaugurou uma época nesse aspecto quer dizer do que eu conheço do pouco que eu conheço do pouco que eu tenho lido sobre ele e até alguma coisa dele que inaugurou uma época quer dizer é de que nós estamos para sempre confinados a uma situação não é de 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 que nada podemos afirmar nada podemos fazer sem primeiro ter uma distanciação crítica precisamente não é e portanto o conhecimento absoluto isso é a coisa que passou mesmo que ele o reponha ainda sob a forma afirmada um Deus ou de qualquer coisa superior que que não podemos ter acesso não podemos ter acesso a um desse cotidinho para nós como conhecedores como com saber o seu conhecimento portanto isso do ponto de vista crítica é fundamental e para mim é a coisa mais importante nas pessoas mesmo e portanto tanto um como o outro são autores agora pode dizer-se uma coisa interessante é que o Zizek diz aqui uma coisa vou só ler aqui um instantinho uma coisinha de nada muito rápido porque eu sei que é tradíssimo diz aqui uma coisa que eu trazia aqui no início do sujeito incómodo e este livro torna-se incómodo no sentido positivo do termo eu posto aqui uma marca é porque ele fez uma introdução para a edição portuguesa o que está aqui ele diz ele diz um espectro assombra a universidade ocidental o espectro do sujeito cartesiano e quem é que na academia ou fora dela contesta o sujeito cartesiano ou contesta a ideia cartesiana a filosofia cartesiana a new age o discurantista o desconstitucionismo pós-moderno a teoria habermasiana da comunicação em que muito boa gente acredita a proponente a ideia heideggeriana ou a ideia heideggeriana do pensamento do ser que informa o da escolar perdão o ingo o ingo o cientista cognitivista que ambos odeiam o ecologista integrista muito boa gente com ele a crítica pós-marxista certo é que e mesmo a feminista todos estes estão contra o Descartes ora ele diz aqui o seguinte a subjetividade cartesiana continua a ser reconhecida por todos os poderes académicos como uma poderosa tradição intelectual ainda ativa por isso um dos meus objetivos agora é ver se estudo um bocadinho do Descartes e depois também o Kant e depois e sobretudo o ECA porque parece-me que a perspectiva mais importante que podemos criar para tentar criar um horizonte para fora deste horizonte fechado que o neoliberalismo nos traçou é efetivamente a dialética é a dialética galiana porque o Zizek diz uma coisa absolutamente incrível e transpurante que é o Hegel foi mais materialista do que o próprio Marx porque o Marx é ainda escatológico o Marx ainda acredita numa linha da história que vai ter ao comunismo final não é? é o fim da história de algum modo é mais hegeliano do que o Hegel o Hegel não propõe o fim da história há um livro muito interessante da Caterina Malabu que se chama o Avenir de Hegel em que ela mostra como o Hegel é muito mais plástico ela tem todos esses conceitos de plasticidade em que não se trata de tese antítese e síntese em que a síntese supera a tese e a antítese mas trata-se de que